A Bateria continua sendo o coração da escola. Tu já viu um corpo sem coração? Ele comanda tudo. Não existe ritmista de escola de samba que não ame o que está fazendo. Mas era um ritmo que sambava quem sabia e quem não sabia sambar também. Ele arrepiava todo mundo. Esse tempo forte é o surdo da mangueira. Samba Vocês não estão deixando o samba respirar! E quando a gente chega no meio da avenida, o povo desce da arquibancada e vem atrás da bateria. E eles gritavam, leleô, leleô, a mangueira já ganhou. E aí